Nada te perturbe Nada te espante Tudo, tudo passa Só Deus não muda A paciência tudo alcança Nada te falta Com Deus no coração Só Deus, só Deus Te basta Nada te perturbe Nada te espante Tudo, tudo passa Só Deus não muda A paciência tudo alcança Nada te falta Com Deus no coração Só Deus, só Deus Que Deus te possa Nada te perturbe Nada te espante Nada te espante Nada te espante Nada te espante Tudo, tudo passa Só Deus não muda Só Deus não muda A paciência tudo alcança Nada te espante Nada te espante Nada te espante Com Deus no coração Só Deus, só Deus Só Deus Só Deus Te basta Não muda Não muda Todas erstaram Todas A CIDADE NO BRASIL